Hoje teremos questões inéditas de Direito Constitucional. Deixe aquele like para eu saber que gostou do conteúdo e poder produzir mais. Estudante estuda Inéditas 2021 Conforme a Teoria Geral dos Direitos Fundamentais, é correto afirmar que a doutrina relaciona como uma das características dos direitos fundamentais a efetividade, ou seja, os poderes públicos devem objetivar a efetivação dos direitos fundamentais. Item correto, efetividade, está entre as características dos direitos fundamentais. Os poderes públicos devem objetivar a efetivação, concretização dos direitos fundamentais. Estudante estuda Inéditas 2021 Conforme a Teoria Geral dos Direitos Fundamentais, é correto afirmar que Conforme José Gomes Canotilho, os direitos sociais, tendo sido previstos, passam a ser uma garantia institucional e um direito objetivo do cidadão. Item errado, direitos fundamentais, advém de um processo evolutivo, conquistas graduais da humanidade, proibição do retrocesso, os direitos fundamentais não podem ser enfraquecidos ou suprimidos. Conforme José Gomes Canotilho, com base no princípio do não retrocesso social, os direitos sociais, tendo sido previstos, passam a ser uma garantia institucional e um direito subjetivo. Assim, são inconstitucionais quaisquer medidas estatais que, sem a criação de outros esquemas alternativos ou compensatórios, anulem, revoguem ou aniquilem o núcleo essencial desses direitos. Estudante estuda Inéditas 2021 Conforme a Teoria Geral dos Direitos Fundamentais, é correto afirmar que os direitos fundamentais possuem uma dupla dimensão, de um lado a dimensão subjetiva e, por outro, a dimensão objetiva. Você notou o que é importante? Tem que anotar, hein? Você vai precisar para a sua revisão. Item correto Dupla dimensão dos direitos fundamentais 1. Dimensão subjetiva Os direitos fundamentais são direitos exigíveis perante o Estado. Com base nos direitos de primeira geração, as pessoas podem exigir que o Estado se abstenha de intervir indevidamente na esfera privada. Com base nos direitos de segunda geração, as pessoas podem exigir que o Estado oferte prestações positivas, políticas e serviços públicos. 2. Dimensão objetiva Os direitos fundamentais têm alta carga valorativa. Os direitos fundamentais são princípios estruturantes do Estado. Os direitos fundamentais possuem eficácia que se irradia para todo o ordenamento jurídico. E aí, gostou das questões? Deixe um comentário dizendo quantas acertou e se ficou com alguma dúvida. Na descrição desse vídeo, deixarei o link do Instagram e Telegram de estudos, além de muita informação relevante. Até mais! E se inscrevede no Facebook! Até mais! E aí, gente!